Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o episódio número 6 dos melhores produtos, dos melhores achados online. E hoje vamos continuar no skincare, obviamente estou a gravar os dois vídeos seguidos, claramente dá para perceber pelo look. Fizemos então, o vídeo anterior foi o skincare dos maquilhantes e produtos de limpeza, que foi o episódio 5 e hoje no episódio 6 temos o fim do skincare. Portanto, quando fiz os achados do supermercado, tive muito menos categorias neste episódio. Eu tinha na altura creme hidratante e máscaras, porque não havia grande coisa do supermercado que eu adorasse, mas online temos muito mais escolhas. Então hoje temos creme hidratante, sérums, máscaras e proteção solar, portanto SPF para o rosto. Portanto, obviamente, estes são os meus produtos favoritos, a minha experiência com estes produtos e as minhas recomendações online de todos os sites. Portanto, hoje vou falar dos meus favoritos nestas categorias, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, obviamente, como eu já disse nos outros vídeos todos e como tenho que dizer quase sempre, isto é a minha experiência de skincare, mais uma vez, é aquele assunto que as pessoas adoram atacar e pôr defeitos. Eu sou entusiasta do skincare, sou uma acolhadora, entusiasta de skincare. Já vou percebendo umas coisinhas, mas eu não percebo tudo, portanto se eu disser alguma coisa errada, se eu recomendar alguma coisa que é horrível, digam nos comentários, mas com amor e carinho, para não me deixarem triste e não serem maus e não espalharem veneno. Portanto, estamos todos a aprender e vamos partilhar as nossas experiências uns com os outros. Estes são os meus favoritos, funcionaram comigo? Pode ser que funcionem convosco, eu espero que sim. Estou com muita energia para 10 e 18 da noite. Anyways, vamos então começar. Obviamente, como disse no último vídeo, The Ordinary Inkey List são os reis destes vídeos de skincare online, porque quer dizer, skincare barato online, o que é que vocês pensam imediatamente? The Ordinary Inkey List. É que eu nem penso em absolutamente mais nada. São poucas as marcas online baratas e boas de skincare. Baratas? Boas? Online? Mil. Baratas e boas? Hum, difícil. Então, obviamente, tenho que falar em termos de serums, cremes, etc. Inkey List e Ordinary. O que é que eu já experimentei? Ordinary. Já experimentei o creme Natural Moisturizing Factors com AHA, que é ácido hilerónico. É ótimo. Em termos de textura sensorial, não vale grande coisa. É um bocado gordo em termos de textura, absorve bem na pele, mas não deixa uma sensação sequinha, digamos assim, principalmente para as peles mais mistas e oleosas. No entanto, funciona e assenta bem debaixo da maquilhagem, mas não tem a textura mais agradável de sempre, mas em termos de formulação é muito bom. O sérum de ácido hilerónico com B5 da The Ordinary também é ótimo. Gosto muito de misturá-lo, portanto, aplicá-lo com o rosto molhado. A de niacinamida com zinco é absolutamente maravilhosa. Tipo, o zinco ajuda a secar um bocadinho a pele, a de niacinamida também, obviamente, é maravilhoso. O único defeito que este sérum tem, e por isso é que eu tenho utilizado mais o The Inkey List, é que... e com o da... o ácido hilerónico também. Eu tenho utilizado mais o ácido hilerónico e a niacinamida The Inkey List versus o da The Ordinary. No caso do ácido hilerónico, o da The Ordinary é mais pegajoso do que o The Inkey List, e portanto, eu prefiro um bocadinho mais a textura do The Inkey List, apesar de eles fazerem a mesma coisa. E a niacinamida da The Ordinary, eu até gosto mais da sensação na minha pele, porque tem zinco e ajuda a secar um bocadinho mais do que o da niacinamida The Inkey List. No entanto, a niacinamida The The Ordinary, que é que seca um bocadinho mais, que eu até gosto mais de como é que a minha pele fica, assenta mal sobre a maquilhagem, faz com que um bocado o sérum ou a maquilhagem comecem a esfarelar. Acaba por ser uma... acaba por deixar... como a pele seca um bocadinho mais, deixa uma textura um bocadinho mais difícil de espalhar algo por cima, se é que me entendem, então começa quase a esfarelar e a sair as coisas. Portanto, a niacinamida The Inkey List eu acho melhor nesse aspecto. Tudo o que eu ponho por cima assenta-me muito melhor e não começa a sair em rolinhos, portanto, prefiro. Obviamente, tenho que falar do retinol The Inkey List, é o meu favorito. Também já experimentei os retinóis da The Ordinary, também são bons. O The Inkey List, vocês só têm um, o The Ordinary tem mil, tem os granactives, tem os normais, obviamente têm várias intensidades, portanto, se quiserem muitas opções, vão para a The Ordinary. A Inkey List tem um, que é uma mistura de granactive com o retinol, mas a uma concentração mais baixa. O mais forte de todos será o da The Ordinary neste momento. Tem opções dos dois lados. Sem dúvida que os packagings da The Ordinary são muito melhores. São em vidro, têm o pump, o doseador, muito mais fácil. Em termos de preços, os da The Ordinary também são um bocadinho mais baratos, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ordinary Inkey List, no geral, maravilhosos. E as máscaras, a da Inkey List é uma de Kaolin Clay, que eu nunca experimentei. Mas da The Ordinary Peeling Solution, a vermelha, o sangue das inimigas, é ótimo. Cuidado, é um produto que eu tenho sempre medo de falar dele, porque é furtíssimo. Faz uma esfoliação química com uma concentração elevadíssima, portanto, tenham muito cuidado. Se nunca o utilizaram, comecem por utilizar tipo 2, 3 minutos e vão crescendo. Vão ganhando tolerância, portanto, comecem por 3, 4 minutos. Depois, na semana seguinte, usem só uma vez por semana. Não apanhem só sem proteção solar. Não usem retinol no mesmo dia. Cuidado com estes produtos, mas vão crescendo a vossa tolerância. Mas quando sabem utilizá-lo e usam com cuidado, funciona muito bem. A Dacid Salicylic é a minha favorita. Para quem tem peles mistas, óleosas, é maravilhosa. Também é super forte. Cuidado com as duas. Cresçam alguma tolerância. Mas quando chegarem aos 10 minutos e já estiverem habituados, vocês comecem a fazer uma vez por semana e percebem que dá-vos uns resultados amazing. E a Dacid Salicylic, textura, borbulhas, oleosidade na pele, purificar, é absolutamente maravilhosa. Máscaras, cermos, cremes, tudo. Adoro todos. Tipo, Inkey List, The Ordinary, no geral, amazing. Depois, tenho aqui, portanto, eu por acaso não pus isto por ordem, portanto eu vou saltitando entre máscaras, cheiros. Pus aqui um produto da Look Fantastic que eu já tive duas vezes e que adoro. São umas máscaras de lábios que são da marca Project Lip Mask, que são estas aqui, que são super baratas, custam menos de 5€ e hidratam. As únicas máscaras de lábios que alguma vez me hidrataram os lábios, à séria. Em formato mesmo de lábio, vocês metem um gel por cima do... Não é um gel, gel mesmo. É tipo um... É tipo um tecido que parece um gel. Isso tem um nome que eu não estou a lembrar. Vocês metem por cima dos lábios, deixam afilatuar e os lábios ficam completamente hidratados. São ótimas. As máscaras de rosto da Starskin. Já os comentei. De rosto, de mãos, de pés. São ótimas. Andam todas à volta dos 10€, se não estão em 10, 15€ e vocês podem pôr uma cupom de desconto no Look Fantastic. Se quiserem, ainda têm mais descontos. Elas são ótimas. Obviamente, máscaras de cidas já sabem que é tipo... É um boost de hidratação ou um boost de luminosidade ou whatever. Não é uma cena que a longo prazo, meu Deus, só se fizerem todas as semanas ou duas vezes por semana. Mas para aquele boost, Starskin tem máscaras ótimas. Também pus a Glam Glow Bubble Mask Detox, uma preta. É uma que tem, portanto, bem em tecido e começa a fazer bolhas por dentro da máscara, entre a máscara e a pele e por fora da máscara. Depois vocês tiram o tecido e limpam o rosto. Portanto, em vez do rosto absorver o que a máscara deixou, no caso deixam umas bolhas e vocês com aquelas bolhas limpam a pele, fazem tipo uma limpenza, como se fosse um cleanser. E aquilo faz uma oxidação na pele e faz uma limpeza maravilhosa. A pele fica mesmo purificada. É que não é repuxada, é... Sabem, parece que tiveram menta na superfície da pele e a pele está toda purificada. De repente os vossos pós, parece que vocês até sentem o ar a entrar dentro da pele. A pele fica linda, luminosa, macia, limpa. Ótima. Já experimentei vários bubble masks. Sem dúvida que a da Glam Glow foi a que eu mais gostei. Depois ainda máscaras. Tenho também no look fantástico. Pá, desculpem. É que eu já experimentei tanta coisa de look fantástico. Obviamente isto está um bocadinho... Está um bocadinho tendencioso. As Beauty Pro Eye Masks, estas azuis. Eu experimentei na altura... Já foi há bastante tempo, para aí um ano e tal, experimentei-os porque elas estavam sempre no número 1 de máscaras de sítio, da look fantástica, de sítio experimentar e adoro. Para debaixo dos olhos são absolutamente maravilhosas e têm uma cena boa. É como não são aquele gel... Aquele gel que também é a máscara de lábios é, que eu não sei dizer agora. Como não são aquele gel, não começa a escorrer para debaixo dos olhos a máscara. Aquilo parece quase que cola na zona dos olhos e fica ali o tempo que tiver que ficar a dar-vos todas aquelas cenas que os xérons que vêm nas máscaras têm. Tenho aqui alguns cremes para falar. Tenho que falar de um creme que eu nunca falei aqui no canal, mas que eu já tive há bastante tempo, que é da Elf, que é este aqui que é o Elf Holy Hydration Cream. É um creme assim, tipo em geleia, que é bem simples, dá apenas hidratação e é ótimo para peles mistas, ou aliás, eu já recomendei a uma amiga minha que tem uma pele mista, mais pó seca e ela também o adorou e é maravilhoso. Elf e este creme, por acaso, o Hiram diz que é muito bom em termos de formulação, portanto, eu não vos sei dizer em termos de ingredientes se a coisa é boa ou não, mas eu gostei muito da textura e resultou muito bem comigo e deixou uma pele hidratada e o Hiram aprova. Portanto, must be good. Obviamente tenho que falar do meu creme favorito de sempre, o IONIQ Centella Calming Gel Cream. Não há melhor. Este creme só dá mesmo para comprar online. Eu costumo comprar no site YesStyle, porque ele no YesStyle fica tipo a 10€ e tem 60ml. É amazing. Ele tem ingredientes maravilhosos, desde minha sinamida, centella asiática, tem tea tree, é maravilhoso, uma fórmula em gel que absorve imediatamente na pele, sem resíduo nenhum, não fica nem matificada, nem oleosa, nem nada. É absolutamente o melhor creme de sempre. Eu sei que agora também já há vendações tem R na Primora ou na Notino, mas é muito mais caro. Eu acho que ele está para aí nos 18, 19€. Ainda assim fica abaixo dos 20€. Depois ainda tem o First Day Beauty Ultra Repair Cream. O simples, aquele que dá para todas as peles. Anda para aí nos 15€ e é um creme basicíssimo, maravilhoso para o rosto. É um bocadinho pesado em termos de textura, portanto se tiverem uma pele mista-óleosa são capazes de achar que é pesado. Eu achei que era pesado para o dia, portanto eu utilizei um inteiro que era para aí de... Não sei se não era de 100ml, era grande, mas durante o dia eu não conseguia utilizá-lo, portanto eu utilizei muito à noite até misturava com os meus óleos. Mas, apai, é um creme simples, bom, dá-se hidratação. Acho que repara também, pelo que eu percebi, pelos especialistas que sabem da coisa, repara também, ajuda a reparar a barreira da pele, ajuda com a hidratação, obviamente. É um bom creme, simples e não é caro. Depois, ainda tenho aqui o creme de olhos da Mison, aquilo que eu tenho que falar de imenso. O Snail Repair Cream, que vocês também conseguem, mais uma vez, eu acho que é na Notine tudo. Também compram ou no YesStyle ou na Notine, sendo que a diferença de preço é também bastante grande. Na Notine, ele custa para aí uns 20€ e no YesStyle custa 11, acho eu, 11 ou 12. É um creme de olhos à base de baba de caracol que é, supostamente, reparador e regenerador para a pele, portanto, a baba de caracol tem um monte de propriedades. Que, apesar de pensarmos que a baba de caracol vai ser nojento, mas está aprovado que tem bons benefícios para a pele e é um creme de contorno ocular que tem todos esses benefícios, mas tem uma textura super leve e de rápida absorção que deixa um conforto, mas sem pesar na zona dos olhos. Foi dos cremes que eu mais gostei até hoje em termos de leveza e hidratação. Obviamente, se eu quiser uma cena extra rica, tem que ser o avocado eye cream da Kiehl's, mas se eu quiser hidratação sem pesar, eu só consigo pensar no da Maison, que é top. Esqueci de vos dizer, a Inquilice tem cremes de olhos maravilhosos. O de retinol eu amo e tem o de cafeína que também é muito famoso. Na Ordinary também tem a solução de cafeína que também pode acusar no contorno ocular, eu tinha-me esquecido de dizer. Depois tenho também de falar do Rose Hip Oil da Pai, que o grande é, pá, em uns 30€, no entanto, eu nunca aconselho a comprar o grande porque o óleo de rosa mosqueta estraga-se com facilidade e começa a perder a cor e começa a perder a eficácia, portanto, eu própria, e como se usa pouca quantidade, poucas gotas, eu compro sempre o tamanho pequeno e dura-me imenso. Imaginem, eu estou a acabar agora um tamanho pequeno, comecei a utilizar no Natal. Estamos em Agosto. Estamos a falar de um tamanho de 10 mililitros, ok? Eu uso, tipo, de duas em duas noites, portanto, o se pá aí duas ou três vezes por semana. No entanto mesmo que usem todas as noites, vai-vos durar meses um tamanho de 10 mililitros. O de 10 mililitros não é fantástico, custa bem uns 16€, se não se tem erro, ainda podem pôr cupões de desconto. Ok, é pequeno, mas é óleo, aquilo é extremamente concentrado. O óleo de rosa mosqueta tem imensos benefícios para a pele e também ajuda com... Se não estou a erro, acima de tudo é hiperpigmentação, manchas, hiperpigmentação e ajuda muito com a hidratação da pele porque é um óleo que tem cenas gordas. Eu não sei dizer, eu até tenho medo de dizer isto, mas tem qualquer coisa... Eu sei que se chama cenas gordas, fatty acids, acho que em inglês é fatty acids, ácidos gordos. Eu não tenho a certeza, mas que supostamente fazem muito bem à pele e hidratam super bem e ajudam com a barreira também da pele. Tem benefícios anti-idade, tem benefícios para a pigmentação, portanto manchas... Tem imensos benefícios o óleo de rosa mosqueta e o da Pai, sem dúvida que para mim é o melhor. E um pequenino mesmo que usem todos os dias, porque só põem tipo 3, 4 gotas misturadas com o creme hidratante. Vai-vos durar imenso tempo e portanto eu decidi pôr aqui, embora seja o pequenino a um preço que está ali quase na nossa barreira, mas eu acho que nem sequer faz sentido comprar o grande, portanto este acho que faz sentido. Depois ainda tenho aqui, antes de passarmos para a SPF, que eu na verdade a SPF só pus tipo 3, então pus mais máscaras de tecido, pus da Garmie Simple, óbvio não é? E pus a Laneige Lip Sleeping Mask e depois passamos obviamente para lábios, portanto a Laneige Lip Sleeping Mask é aquele produto que na Sephora custa-vos acima dos 20€, eu acho que custa 22€, mas vocês podem comprar no YesStyle e custa tipo menos de 10€, eu creio que a minha custou-me 11, 12€ e tem montes de sabores que, bem, na SPF é o raio ótimo, mas não tem tanta escolha, portanto quis pôr aqui, porque online, isto é online, estamos a falar de coisas online, portanto obviamente Laneige Lip Sleeping Mask no YesStyle. E ainda em produtos de lábios, tenho que falar do Aqua for Immediate Relief, que há, se não estou em erro, na Primora e custa a volta de 5€, eu comprei os meus em Nova York, no entanto já na Primora à venda, são super baratos e é dos melhores bálsames hidratantes de lábios de sempre. Outro que eu também adoro é da Freshly Cosmetics, é o Deep Nourish Lip Balm, eles têm vários, é o Deep Nourish, que é este aqui amarelo, maravilhoso e tem um sabor ótimo. E por fim, o Nuxe Heavy de Miel, se quiserem um bálsame em pote, que seja extremamente hidratante, mais em textura, cera, espesso, mas que não deixe brilho, o Nuxe Heavy de Miel é muito interessante porque é mais espesso, mas apesar de ser mais espesso, fica completamente mate, é muito imperceptível nos lábios. Obviamente, em vez de ser aquele gel hidratante que a maior parte dos bálsames são, o Nuxe Heavy de Miel é mais uma cera transparente, que é mate, portanto, se quiserem assim uma cera mais discreta, o Nuxe Heavy de Miel é bom e vem em pote. Por fim, para terminar, vamos terminar com protetores solares, que aqui eu só consegui falar de três. Pus aqui Antellios da La Roche-Posay, que são maravilhosos, é de conhecimento geral que os Antellios são muito bons. Vocês têm aqueles formatos on the go, são aqueles quadradinhos, ou têm em tubo, tipo a besnaga com o pump. É difícil encontrar Antellios abaixo dos 20€, no entanto, eu creio que com o pump de desconto, a coisa faz-se. Está ali no limite, é um bocado aquela sugestão que vocês me vão dizer, estás a fazer batota, mais ou menos, não é bem batota. Fica ali, um bocadinho abaixo do limite, em alguns sites, noutros nem por isso, mas são bons protetores se não se importarem em dar um bocadinho de mais dinheiro. Já têm Antellios de textura mais ligeira para peles mais mistas, têm Antellios anti-idade, têm Antellios SPF 50, SPF 30, têm Antellios para tudo. Portanto, Antellios é bom porque encontram até Antellios com cobertura tipo BB Cream, há um bocadinho para tudo. Embora esteja ali no limite dos 20€, acho que depois de desconto a coisa faz-se, portanto, eu decidi pôr aqui também, até porque tinha poucas opções para vos dar. Depois tenho o Havaian Tropic de rosto, este que eu vou pôr aqui. Este é o que eu uso para a praia. Eu não uso este por baixo da maquilhagem porque, embora ele tenha uma sensação não oleosa, e seja específico para não deixar rastro, ainda assim eu sinto que... Lá está, eu tenho uma pele muito oleosa, mas eu ainda assim sinto que para o dia-a-dia, para debaixo da maquilhagem, ou mesmo só, portanto, sem maquilhagem, eu sinto um bocadinho que ele está na pele. Portanto, este é o que eu uso para a praia, porque não gosto de utilizar o meu do dia-a-dia, por baixo da maquilhagem, aquele que é mais imperceptível, não gosto de utilizar para a praia, acho que até é um bocado desperdício. Portanto, o da Havaian Tropic é a minha recomendação para a praia. E o último é, obviamente, o meu protetor solar favorito neste momento, vocês sabem que é o Supergoop Unseen Sunscreen, mas esse protetor solar custa quase 30€, portanto, nem é para aqui chamado. No entanto, há outro protetor solar que até era o que eu estava a utilizar antes do Supergoop, antes de descobrir o Supergoop, que é uma descoberta muito recente, que é o da Cosrx, que é o Aloe Soothing SPF 50, que eu vou por aqui. Sai branco, portanto, não é como o Unseen Sunscreen, que é completamente transparente, ele sai branco, mas é uma textura que é rapidamente absorvível pela Belbel, portanto, ele não deixa praticamente rastro, deixa um bocadinho do white cast, mas mínimo, e tem proteção solar de 50, tem um cheirinho bom, eu, por acaso, a primeira vez que eu comprei eu estava super reticente, porque eu odeio o cheiro à aloe vera, mas não o cheiro é de toda a aloe vera, fácil de espalhar, muito fininho, com a máscara, tenho que dizer, a máscara, tipo, para nos protegermos contra a Covid, ele esfarela um bocado, sem máscara aguenta-se muito bem, mas é uma sugestão boa, que anda mais ou menos nos 15€, eu quando quero, e acho que é cruelty free se não estou em erro, portanto, eu quando quero, sugerir sempre um SPF barato, e cruelty free sugerir sempre este, ronda mais ou menos os 15€, e também podem usar códigos de desconto. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, mais uma vez, quer que me digam as vossas sugestões destas categorias em baixo nos comentários, porque de certeza absoluta que eu me esqueci de alguma coisa, mas, tipo, tenho a certeza absoluta que eu me esqueci de falar de alguma coisa, portanto, os vossos favoritos em baixo nos comentários, creme hidratante, serum, SPF e máscaras, coisas baratas online, portanto, deixem-me as vossas sugestões de produtos que vocês adoram, principalmente SPFs, que eu sinto que foi a categoria que eu negligenciou um bocadinho mais, quero muitas vossas sugestões em baixo, baratas online nos comentários, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho